Lube 17, fábrica de Madelon, fábrica de Madelon, fábrica de Madelon Pega o celular, DJ Kevin tá tocando Pega o celular, DJ Kevin tá tocando Pega o celular, DJ Kevin DJ Negresco, caralho Segura mais uma porra, 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 porra Avento parredando essa porra aí que o DJ Rafinha da 17 tá tocando, mano Ah, agora eu entendi Agora eu sei Pega o celular, DJ todas as porra, 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 porra... Aê, aumenta o paredão nessa porra aí, que o DJ Rafinha da 17 tá tocando, mano Pega o cego celular, DJ Kevin tá tocando DJ Negresco, caralho Fica mais uma porra, 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 porra Ah, agora eu entendi, agora eu sei F a d d s 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 Tchau, tchau.